E aí DJ P1, lança as pura caralho O menino que tu respeita 25 de dezembro, clima especial 25 de dezembro, clima especial Tá com a sua família, na ceia de natal Tá com a sua família, na ceia de natal Com a família tu toma ceia, no bailão tu toma pau Com a família toma ceia, no bailão ela toma 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 Onde tem putaria, urgia e mandelão Vem se envolve menina, toma um sarradão Vou virar o ano comendo seu bucetão Vou virar o ano comendo seu bucetão Vou virar o ano comendo seu bucetão O DJ B1 da ZO tem que respeitar O B1 da ZO é meu bucetão Com a família toma ceia, no bailão tu toma pau Com a família toma ceia, no bailão ela toma Com a família toma ceia, no bailão tu toma pau Com a família toma ceia, no bailão tu toma pau Com a família toma ceia, no bailão tu toma pau Na virada do ano eu vou partir lá pro bailão Onde tem putaria, urgia e mandelão Vem se envolve menina, toma um sarradão Vou virar o ano comendo seu bucetão 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 Tchau Tchau Tchau